O trânsito foi interrompido na BR-101 por volta das 10 horas da manhã entre a região de Esplanada e o município de Isara. Cerca de 300 pessoas participaram da manifestação, entre eles, trabalhadores mineiros. Os dois sentidos da pista ficaram interditados durante 4 horas e as filas chegaram a 12 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal contribuiu no monitoramento e acompanhou as negociações para a liberação da pista. Muita paciência, muita conversa e o pessoal até não foi muito agressivo, se comportou bem, cumpriu o acordo e saiu no final, foi tudo resolvido. Até o fim do dia, as guarnições continuam em alerta, caso surjam novos atos ainda nesta sexta-feira. No momento, as nossas guarnições de Paulo Lopes, Tubarão e Araranguá, estão atentos, monitorando todo e qualquer local que possa ser alvo de manifestação.